Olá pessoal, tudo bem? Olha, mais uma vez a aceleradora de exportações está hoje participando de um evento muito importante. Foi um fórum a respeito de investimentos em Hong Kong, tá? Então, vai começar daqui a pouco. Você pode ver aqui a sala, aqui no World Trade Center. E para quem quer fazer investimentos e acessar o mercado asiático, é muito importante a base de Hong Kong. Então, eu vou estar pegando todas as informações, as vantagens, os benefícios e fazendo um vídeo para vocês, tá? Logo, logo, nós vamos ter quatro patentes aqui, o Stephen Phillips, diretor-geral do Invest Hong Kong. E mais algumas personalidades, pessoal da Apex também. E logo, logo, fazer um vídeo mostrando isso aí para vocês em detalhes, tá bom? Então, acompanhe os vídeos da aceleradora de exportações e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.